Sextou com o jogo do Brasil contra a Croácia, jogo que começa ao meio-dia. O repórter João Vitor Rocha traz agora informações. O que abre e o que fecha nessa sexta-feira é um dia atípico, hein, João? Muito bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Pois é, Thiago, é um dia atípico sim, mas esse sextou, como você falou, muitas pessoas gostariam de já sextar bem cedo, antes mesmo do começo do jogo do Brasil, mas por conta desse horário diferente, diferente daquele horário de 4 horas da tarde dos últimos jogos, alguns funcionamentos vão ter que voltar logo depois da partida da seleção brasileira. Esse sextou vai ter que ser adiado por mais algumas horas. Por exemplo, os bancos, o funcionamento dos bancos vai ser parcelado, vai ser dividido em dois momentos. O expediente começa às 9 horas da manhã e vai até às 11 horas da manhã, ou seja, uma hora antes do jogo. Depois existe uma longa pausa durante toda a partida e volta o segundo momento, a segunda parcela de trabalho de atendimento dos bancos vai ser realizada das 3 e meia da tarde até às 4 e meia da tarde. Ou seja, os funcionários vão ser liberados para assistir os jogos, o jogo, e depois vão voltar a trabalhar. Os Correios acontece a mesma coisa. O atendimento nos Correios vai até às 11 horas da manhã, até uma hora antes do jogo, e logo depois da partida, 15 minutos depois da partida, o trabalho é reestabelecido, o atendimento é novamente reestabelecido apenas 15 minutos após a partida. Então, quem for funcionário dos Correios ou assiste na sede dos Correios ou bem próximo, em vários restaurantes, próximo ao seu trabalho. O Poupa Tempo vai ter um funcionamento diferente. Não tem atendimento do Poupa Tempo ao longo dessa sexta-feira, diferente dos bancos e Correios. A sede do Poupa Tempo, as estações do Poupa Tempo aqui na capital não vão estar funcionando ao longo de toda essa sexta-feira. O que também acontece, diferente daquelas partidas às 4 horas da tarde, é em relação ao trânsito, aos transportes. Os rodízios não vão, não vai acontecer o rodízio aqui em São Paulo dos veículos, como não está acontecendo toda, não foi suspenso, perdão, durante toda a Copa do Mundo. Ele não vai ser suspenso novamente. Porém, os ônibus, trens e metrôs vão ter um funcionamento normal. Não vai ter um aumento da frota ou mudança de horário, como aconteceu ao longo dos últimos jogos, às 4 horas da tarde. As AMAS, CAPS, hospitais estaduais, também vão ter um funcionamento normal. Não vai mudar absolutamente nada durante esse jogo da seleção brasileira, o que aconteceu também durante os últimos jogos da Copa do Mundo, assim como o processo de vacinação aqui em São Paulo vai estar funcionando normalmente até às 7 horas da tarde. Tiago, ou seja, não há mudanças muito bruscas na parte da saúde e também do transporte por conta desse horário antecipado do jogo da seleção. É isso, João. E a seleção passando joga na terça-feira, às 4 da tarde. Aí sim, volta o esquema dos outros jogos. Até já, João Vitor Rocha com as informações de São Paulo. Em instantes, a gente vai falar mais sobre a Copa diretamente do Catar. Agora sim.